Falei que não ia beber, que esse besta não ia sofrer por ela Entrei no bar só pra comer, mas no som tava tocando uma moda brega Eu cancelei o prato e pedi logo um copo pra lubrificar a goela Virei num gole só e o coração bateu na testa e foi só tum 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 tum, tum tum tum, prega com pinga, arrebenta qualquer um Tum tum tum, tum tum tum, é selfie no balcão filmando o copo e dando zoom Tum tum tum, tum tum tum, prega com pinga, arrebenta qualquer um Tum tum tum, tum tum tum, é selfie no balcão filmando o copo e dando zoom Eu cancelei o prato e pedi logo um copo pra lubrificar a goela Virei num gole só e o coração bateu na testa e foi só tum 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 tum, tum tum tum, prega com pinga, arrebenta qualquer um Tum 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 tum, tum tum tum, é selfie no balcão filmando o copo e dando zoom Tum tum tum, tum tum tum, prega com pinga, arrebenta qualquer um Tum tum tum, tum tum tum, é selfie no balcão filmando o copo e dando zoom Tum 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 tum. Amém